Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lucilene Camilo e hoje eu vim ensinar mais um projeto, um projeto de mais uma jardineira linda. E lembrando pra você que apareceu por aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e aproveita e me segue também lá no Instagram. O endereço vai ficar aqui embaixo, tá? No box de informação. Olha só que belezinha que hoje vim apresentar pra vocês, ensinar o passo a passo, também vai ficar o molde, tá? O molde pra vocês estarem baixando. Esse tecido é estampado por mim mesma, tá? A estampa eu criei e estampei. Se vocês tiverem interesse em saber mais informações sobre estampas, tecidos e tal, valores, pode estar me chamando também aqui no WhatsApp, eu vou deixar embaixo aqui o WhatsApp de vendas de molde, também falo sobre a respeito de tecidos, tá bom? E se você tiver dificuldade de tá fazendo esse molde, ou então graduando pros tamanhos desejados, porque o molde que eu vou deixar aqui, ele é 12 mesmo, mas se você tiver interesse de moldes, de graduações diferentes, ou se você tiver dificuldade de fazer um outro molde, pode estar falando comigo aqui no WhatsApp, que vai ficar aqui embaixo, tá? Que eu faço um molde sob medida pra você. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso passo a passo. Beijo! Essas são as peças da jardineira, vai estar tudo descrito, as medidas no molde, tá? Das alças, do barbado, vai estar tudo certinho, as informações no molde, tá bom? Eu vou costurando e vou mostrando aqui o passo a passo pra vocês, que esse é o ponto mais claro, não vou mostrar a costura, devido lá na máquina, não tá com a iluminação boa, mas eu vou explicar tudo certinho, vai dar pra fazer, tá bom? Não se preocupe. O primeiro passo que a gente vai fazer, é fazer o embanhado do barbado costas e do barbado que vai na alça da jardineira, tá? Vou fazer o barradozinho aqui, ó, já nesse verdinho eu já fiz, fiz fininho, vou fazer no vermelho e vou fazer no da alça, tá? Um embanhadinho. Olha só, eu já passei a barrinha nos babados, tá? Agora, o próximo passo vai ser, eu vou forrar a frente, tá? Vou fechar em cima e embaixo, e aqui embaixo eu vou fechar colocando esses pomponzinhos, tá? Aqui na parte de baixo. E já, logo em seguida, eu vou franzir os meus babados, que já passei aqui o ponto de franzir duas carreiras, e vou já costurar aqui onde tá feita essa marcação. A diferença de um babado para o outro é cinco centímetros, tá? Ó, colocar uma, costurar uma aqui e aqui, já marquei com giz, tá? Aqui na parte de trás da calcinha. Então, recapitulando. Vou franzir os babados, já colocar aqui, e a parte da frente já vou fazer a costura forrando, colocando este pomponzinho. Olha só como ficou o babado preso na calcinha, na parte de trás. Aí eu coloquei essas fitas só para não ficar, para ficar um acabamento mais bonitinho, ó. Coloquei a verdinha embaixo e a vermelha em cima, tá? A parte da frente da blusinha, eu já forrei, costurei em cima e embaixo, como eu havia dito, coloquei esses pomponzinhos. Nas alças aqui, eu já franzi o babado das alças. Eu deixei esse babado com 40 centímetros, tá? Depois de franzido. Essa medida franzida ficou 40 centímetros, tá? Aí eu vou colocar agora, o próximo passo vai ser juntar essa alça aqui na jardineira, tá? Ela tá inteira, mas eu vou abrir para colocar aqui. Vai passar um pouquinho, que eu quero que passe, porque essa parte que vai passar, ela vai junta na calcinha, vai ser costurada no cos da calcinha. E essa partezinha aqui vai ficar soltinha, vai ficar aqui, ó, um centímetrozinho aberto entre a calcinha e a blusa, vai ficar um centímetro aqui para ficar esses pomponzinhos aqui. Olha só, esse lado eu já fiz para mostrar para vocês como fica, ó. Aquela partezinha que eu falei que ia descer aqui para emendar com a calcinha. O babado até na marcação de 40 centímetros, tá? Aí já peço, pontei toda a faixa. Atira. E vou fazer desse lado, passo a passo, para vocês verem. Como esse tecido é tactel, desfia bastante, eu não vou abrir a faixa ao meio toda. Eu só abri até onde vai, ó, embutir aqui na na parte do topzinho, ó. Na mesma altura eu vim aqui abrir, aí vou vir aqui fechando, fazendo o sanduíchezinho, né? Aqui assim. Vou passar. Aí vou continuar a costura. Vou vir aqui, eu não vou abrir essa parte, mas eu vou continuar para que a faixa fique do mesmo tamanho. Porque se eu vir e fizer só até aqui, essa parte vai ficar mais fina e essa parte vai ficar mais larga. Então, eu vou vir com a costura até o final, mas sem a necessidade de abrir, o próximo. E aí Aqui eu já vou virar E como eu venho um pé despontando aquela outra parte do babado O que eu vou fazer? Eu já viro aqui Já vou virar Uma partezinha aqui pra dentro Onde vai ser pé despontado as duas As duas partezinhas aqui da faixa Eu virei aqui Dá pra ver essa pontinha? Virei dos dois lados da faixa E já venho aqui com a costura A linha terminou Ó, vai ficar assim E aí 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 Costurar nessa pontinha aqui A calcinha Aí eu já vou e forro, tá? A parte da frente Por enquanto nós vamos fechar somente ali, tá? Vamos fazer o sanduíche Assim, ó Frente com frente Estampa com estampa Centralizar Tá? E frente do forro da calcinha com o avesso da jardineira E vamos passar uma costura aqui, ó Vai ficar assim, tá? Eu já costurei A parte do avesso Aí aqui Eu coloquei um elastiquinho Do tamanho da frente da calcinha Menos dois centímetros, tá? Aqui tem dois centímetros de franzito Ok? Aí ele vai ficar com vinte centímetros Tá? A parte de trás também Eu já Coloquei o forro Só costurando em cima, tá? Aqui Agora Eu vou colocar esse elástico aqui na parte de trás Esse elástico tem dois centímetros assim E vinte e seis centímetros assim, tá? Dois por vinte e seis Medir na cintura de uma criança de um ano Fica bom, tá? Até porque depois eu venho passando uma costura em cima E ele fica um pouco maior Mas isso vai variar da Variar do tamanho da criança Tem criança de um ano que é mais gordinha Outros são mais magrindas Agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar a frente da jardineira com frente A parte de trás com a parte da frente Frente com frente, ó Aí eu vou vir Vou fazer um sanduíche aqui, ó Ok? Assim Aí nisso que eu fizer assim Eu já coloco O elástico aqui também, ó Já passo o rente aqui Do retrocesso E venho com a costura Tá? Embaixo, ok? Dos dois lados Então Eu já costurei aqui as laterais Eu prendi Tá? Aí Já fiz a canaleta do elástico E também passei essa costura aqui no meio Pra o elástico não ficar solto E enrolar Aí uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Porque eu quero fazer esse elástico da perna também Que ele fique embutido aqui dentro E pra isso Eu vim com essa costura aqui lateral Né? Eu vim com ela até aqui Deu um retrocessozinho Aí costurei Peguei só a parte verde Costurei daqui onde ficou aberto pra cá E só a parte vermelha da mesma forma Ó Costurei as duas independentes Porque quando eu fechar assim Eu vou poder fazer uma costura E colocar o elástico inteiro aqui Sem essa interrupção aqui Ficou aberto O elástico vai correr aqui, tá? E fica perfeito, tá? Viu? Fica perfeito Não fica nada É... Estranho não Agora eu... Como eu fiz aqui Que eu parei aqui Então eu vou pegar só a parte verde E costurar Terminar de fechar a perninha E a parte vermelha da mesma forma Fazendo isto Eu já vou pegar o elástico das pernas Vou passar também Vou fazer a canaletazinha E já vou vir mostrar pra vocês Já com o elástico das pernas Somente com o... O fundo Pra fazer a palazinha Pra colocar os botões Olha só Coloquei o elástico Já na perninha, tá? Ó Essa jardineira Dava até pra ser É... Dupla face Não sendo apenas Por este detalhe da... Do babado Da alça, tá? Que eu não forrei E desse lado ele é branco Tá? Se fosse um tecido que... Se eu quisesse no caso forrar Eu teria... Se eu quisesse no caso Fazer dupla face Eu teria forrado este babado Então aqui agora Só o que falta pra finalizar É fazer o fundinho É o fundinho Eu corto Dois pedacinhos de tecido Aí costuro aqui Frente Do fundinho Com o avesso Do... Da peça Centralizo certinho Aqui, ó Passo Uma costura Deixando Laterais Tá? Deixando Um centímetro Dois centímetros De lateral Ok? Passo uma costura Aqui e deixa Aqui desse lado Eu já faço Uma dobrinha Aí aqui eu dobro Já com a beiradinha Aqui da parte de trás Já dobrada E faço Uma costurinha Aqui desse lado E do outro também É só costuro dos dois lados Aí é só revirá-la Passar aqui Arruma os cantinhos Praticamente Já tá pronto Falta só passar aqui Aí você cuida com essas pontinhas Aqui pra ela ficar interna Aqui, ó Na hora de passar a costura Você dá uma empurradinha Aí passa uma costurinha aqui, ó Somente Aí o fundinho Vai tá pronto Olha só Vai ficar assim Ok? Olha só Já fiz aqui Os fundinhos Ficar assim Colocar Botãozinho de pressão Aqui O fundinho Olha que maravilha Que ficou essa jardineira Melancia Gente, eu tô amando Essa estampa E esse modelo O elastiquinho Daqui das pernas Essa jardineira Feita sob medida Então eu tirei 25 centímetros Daquele elástico Mais fininho Mesmo Pra calcinha Olha aqui atrás Que maravilha Que ficou Tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se inspirem Me sigam no Instagram Se inscrevam no canal Ative o sininho De notificações Um cheiro Até o próximo vídeo Tchau Tchau